Preciso te confessar que seus olhos não param de me enfeitiçar Eu precisava rimar ao seu lado, o conto de fadas me põe a cantar Olha amor, se a saudade apertar, eu vou ter que te ligar e ficar horas eu te ouvir Liga pra mim, vai, liga pra mim Ei amor, se eu te assustar, é pra te fazer surpresa e te ver sorrir Sorri pra mim, vai, sorri pra mim Eu tava correndo mais quando eu te encontrei e parei no tempo Eu tava correndo mais quando eu te encontrei e parei no tempo Eu sei, não vai dar certo a gente assim tão longe Preciso acordar todo dia Amor, café, poesia Amor, café, poesia Amor, café, poesia Eu sei, não vai dar certo a gente assim tão longe Preciso acordar todo dia Amor, café, poesia Amor, café, poesia Amor, café, poesia Não vai dar certo a gente assim tão longe Olha amor, se a saudade apertar, eu vou ter que te ligar e ficar horas eu te ouvir Liga pra mim, vai, liga pra mim Ei amor, se eu te assustar, é pra te fazer surpresa e te ver sorrir Sorri pra mim, vai, sorri pra mim Eu tava correndo mais quando eu te encontrei e parei no tempo Eu tava correndo mais quando eu te encontrei e parei no tempo Eu sei, não vai dar certo a gente assim tão longe Preciso acordar todo dia Amor, café, poesia Amor, café, poesia Amor, café, poesia Eu sei, não vai dar certo a gente assim tão longe Preciso acordar todo dia Amor, café, poesia 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 Eu sei, não vai dar certo a gente assim tão longe A CIDADE NO BRASIL